Abrindo a coletiva de imprensa da final do Master, onde o Engenheiro tornou-se campeão, pegando o segundo troféu na data de hoje, enfrentou a equipe do Campinense, a melhor equipe portuguesa da competição, e nós vamos iniciar a nossa coletiva de imprensa, os nossos jornalistas já estão todos sentados aqui, e vamos dar início com o Paulo Cavalho aqui do meu lado, que foi destaque por parte do Campinense, e o nosso querido Marcelinho, que foi destaque da Engenho Info. Vamos lá? Quem começa? Caimber Rádio ABC 900, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A pergunta é para o Marcelinho. A gente vê uma dificuldade hoje dos clubes brasileiros se manterem em atividade e treinando o ano inteiro, porque aí a organização administrativa de competições regionais, a própria Campeonatos Brasileiros. Então, como é difícil hoje a manutenção, e não existindo a manutenção dos jogadores, existe a dificuldade de você manter um ritmo tático, de fazer com que o jogador consiga desenvolver a sua capacidade técnica. E a gente viu na Engenho Info uma harmonia de futebol, que é dois atacantes, mas um terceiro e um quarto que vem de trás, chegam na frente com quatro, cinco jogadores em velocidade, mas ao mesmo tempo que atacam, que um pouco já está recomposto atrás, quando perde, tem a perda da posse de bola na frente. É assim que se faz futebol, que se conquista título. É verdade. Nosso time, esse ano aqui, é o quarto ano que a gente viaja aqui com o evento que o Donato faz. Então, quando começa esse campeonato, nós somos convidados e faz o grupo, aí é a organização. Ou seja, com o apoio da Engenho e da Teleinfo, a gente organiza, pega um técnico, aluga um campo, e a cada 15, 15 dias faz um jogo tático e faz jogos amistosos, né? Para organizar o time, ver quem está na posição e aí dá um de sair do que você falou. O time tem a manutenção, aí o grupo junta e sai esse time aí que está hoje. São dois times que treinavam juntos, mas cada um por sua posição e organização. Então, todo ano a gente faz isso para não sair do Brasil e fazer feio, né? Bom, eu sou o Walter Franciosa, da TV Cidade. Vou começar com o vice-campeão. Primeiro, parabenizá-los pela atitude, né? Pela ação de montarem ali, perfilados ali, né? Fizeram uma fila para que o time campeão passasse entre vocês, vocês aplaudirem e eles recebessem o troféu. Não me lembro ter visto isso em futebol amador, menos em profissional, e hoje me encantei aqui com a atitude de vocês. Parabéns pela atitude de vocês, né? E parabéns pelo vice-campeão também. Encontraram um time um pouco melhor dentro das condições de jogo e ali acabou levando o título. Copa Europa. O que representa para vocês poder estar dentro de um estádio como esse, de poder participar de uma competição como essa, de poder viver um sonho, né? De muitos jogadores profissionais, não sabiam, de ter na frente um estádio desse, não conseguiram muitas vezes por conta do dia a dia. O que importa é isso para vocês do dia a dia, como jogadores de futebol amador, participar de um evento dessa grandeza? Boa tarde a todos. Para já agradecer esse convite que a Áfia requisitou ao Bucadiense. Com muito agrado que nós aceitámos e estamos sensibilitíssimos por participar e representar o clube, a terra e penso que fizemos bonito. Essa forma de dar os parabéns à equipa vencedora foi espontânea, mas acho que foi uma atitude bonita da nossa parte, porque achámos que a equipa foi merecedora da vitória. Uma equipa mais forte, bem organizada, com certeza. A nós, como você... É a pergunta, voltando à pergunta, para nós, eu, felizmente, já tinha pisado esse campo. Mas muitos dos meus colegas, como você disse, há profissionais que nunca pisaram esse campo. Sendo profissionais. É uma alegria esse estádio aqui. É pena estar aqui esse estádio e não ser aproveitado pelos clubes, no Algarve e mesmo de Estangelo. É um belo estádio que está cá. E, Volta, nós organizamos para não ficar mal. Penso que representamos bem o clube. E, então, agradecemos mais uma vez o convite. E abertos novamente a outro convite. Só para finalizar a minha participação, para o time campeão, que precisa até voltar para o hotel, é rápida a pergunta, tudo isso que vocês viram aqui é a conquista do título. Como é que vocês saem daqui, você com toda a delegação, alegria de estar, criando um depoimento seu a respeito do que significou para você essa competição? A gente sai muito feliz porque foi as duas equipes que foram campeãs. Tenho certeza que vamos comemorar. Agora, quero aproveitar para agradecer a Sopre Treva, os patrocinadores que é o Gilmon, que é o Info, e todos os jogadores e o time da Campinense, que é um time, vou falar para você, se a gente está jogando em qualquer outro lugar, a gente estava apanhando os caras, o time jogou futebol, jogou na bola e não teve briga, foi um super jogo. Quero agradecer a todos. E falar lá no Brasil, que esse campo aqui é nível de Pacaegu e Morumbi. Bom, o Roberto Garcia faz as últimas duas perguntas, o Bartão vai querer fazer mais uma? Caio, mais uma? Não? Está tudo certo com o horário, não sei se... Depois eu queria fazer uma pergunta para o Robson, que é o patrônio da equipe, que é o empresário que idealizou, junto com o Marcelo Cartosso e o Marcão, a formação das duas equipes que foram vitoriosas aqui no estádio Algarve. Eu queria falar primeiro com o Cavaco, dar parabéns para vocês, pelo belo time que vocês têm. Eu queria perguntar o seguinte, depois da que eu comentei o jogo de vocês ontem, e assisti, depois da que eu, particularmente vendo o Faro ano passado, achei que o Faro seria o favorito no jogo de vocês. Depois de 6x0, o time do Faro, como é que vocês vieram para essa partida? Vocês vieram confiantes demais pelo 6x0? Atrapalhou até vocês ou não? Porque o time de honra, não que vocês jogaram mal hoje, o jogo foi muito bom, porque o time que vocês pegaram é um timacho. mas eu vi vocês jogarem de uma maneira tão espontânea, tão bonita, os gols bonitos, o time que tocava a bola, o time que hoje não, eles marcavam muito, foi muito mais difícil vocês jogarem a bola que nem ontem. mas eu quero saber se esse 6x0 de ontem deu uma ilusão a vocês e fazer não, nós já chegamos lá, vamos ser o campeão. não tem. Não, não tem. Essa equipa é humilde, sabe as capacidades que tem, encontramos uma equipa muito forte, bem organizada, em termos físicos, muito mais, apanharam-se a ganhar cedo, 2x0, certo? ou eu cheguei em 10 minutos, entre os 10 e 15 minutos, com um estado enorme, com capacidade física, com velocidade que tem os homens da frente, nós tivemos que procurar o gol, descovamos um bocadinho atrás, normal, e depois o movimento, as alterações da equipa, sempre colocámos alguns atletas, que têm mais idade, e isso pesa, não é? Pronto, eles rodando, a equipa nunca ficou descompensada, e depois foram aparecendo, com espaço nas costas, foi muito mais em contra-ataques, e depois apareceram face aos seus gols, até podiam ser mais, não é? Nós procurámos, e sempre com humildade, trabalhando à procura do nosso gol, até poderíamos ter feito o caso do 2x1, e o resultado, ali, podíamos fechar mais um bloco, baixar mais, e tentar o 2x2 no contra-ataque, era assim que poderia ser a estratégia, mas pronto, como não conseguiu eles, procurando, vão para o intervalo 2x0, nós íamos tentar novamente, foram, é merecido o resultado, pronto, desnivelado, criaram mais situações, nós subimos a nossa defesa, para a linha do meio campo, são 50 metros nas nossas costas, sim, não é? Vocês, verdade, o Marcelino, bom de bola, mais o vosso colega, na diagonal, faço, já vai, 18, não é? O Marquinhos da voz, é assim, nós, acho que, porque eles, pelo menos isto, treinam várias vezes por semana, nós treinamos uma vez, nós não temos campeonato organizado, isso é, nós chamamos de garbolice, nós juntamos, isso faz parte, os meus colegas, são atletas ao fim de semana, são diretores do clube, isso é, é mesmo amadorismo, não há apoio, nem nada, por isso, e acho que estou muito parabéns, aqui os colegas, são seis, aí já mandou muito, em Cavaco, eu depoimento aqui na entrevista, era o passado, quando nós chegamos aqui, tínhamos só três equipes, e nenhuma equipe passou, nem na primeira ronda, não chegou, esse ano, com sete equipes, nós tivemos dois finalistas, então, próximo passo, agora que vocês já, a gente já conseguiu aculturar aqui, aquela coisa que vocês podem criar equipes, e treiná-las durante, o pré-evento, é que a equipe portuguesa, chegue para ganhar o título. Só, posso interromper, é só, no Algarve, não há campeonato, Inatel, que é o Dama 2, de veteranos, não há uma organização disso, há, no Campeonato Distrital, mas ainda são até, tipo, o Partido Distrito, e o Dama 2, é que nós organizamos, com outras cidades, e vamos lá jogar, e ele vem os caras, mas é tudo, contato. Vocês estão de parabéns, agora, com o Marcio Arminho, acho que eu bem molhado, não é, Rogério, eu quero saber, não é nem perguntado o jogo de hoje, vou perguntar, o que você espera, que amanhã, nós estamos partindo, para a Espanha, eu quero saber, o que você acha, que lá, vocês vão ter esse desempenho, ou é o cansaço, os jogadores, não ficados, pode fazer a diferença. a gente tem que recuperar agora, porque acho que quatro, três ou quatro jogadores ali, já estão sentindo muito, então a gente vai chegar no hotel, recuperar, para poder chegar na Espanha, não 100%, mas acho que, nos 80% ali, entendeu? gostaria de falar um pouco, do Cavaco, quem assistiu o jogo, você falou que ele é um dos melhores jogadores aqui, dá para saber que é o melhor jogador, a gente, a gente vê que o Adrien faz o Leão, falei para ele, no final do jogo, se eu jogo do seu lado, você não precisa vir buscar a bola aqui, porque aí eu vou deixar você na cara, está de parabéns, o jogador, a sua equipe está de parabéns, você vai poder ir muito bem nós aqui, então eu só tenho que agradecer a sua equipe. Obrigado. Esse é o espírito, e quando ele vai viver a Copa, é muito bom. Essa troca de gentilezas, exprime exatamente, Walter, e Bob, o Carver, Robson, e amigos telespectadores, exatamente, a missão desse projeto, que é integrar, povos, países e pessoas, o que ele disse aqui, aliado ao que o Val, o Walter constatou, que é uma coisa fantástica, completamente fora de qualquer padrão, no Mundial de Futebol, disse, não tomamos pontapé, foram vencidos de forma leal, isso não tem preço, e o Walter salientou, que aquele corredor, vocês estavam reverenciando, a equipe que ganhou de vocês, mostra muito mais que espírito esportivo, e com graçamento, mostra educação, então nós aqui, acho que é de toda a equipe, eu estou um pouquinho reduzido nessa coletiva, a gente só tem a agradecer, porque nós estamos aprendendo muito com vocês aqui. obrigado a Portugal, e eu preciso fazer uma pergunta aqui, para o idealizador do projeto, vem aqui Robson, para a gente encerrar, eu vou fazer a pergunta para o Robson, Robson é um empresário da Egemon, com os grandes empresários jovens no Brasil, junto com o Marcão, e com o Marcelo Cartos, que esteve sentado na mesa, Robson, o que move um empresário como você, em montar uma equipe, como essa, uma equipe estruturalmente perfeita, vocês pensaram em todos os blocos, defesa, meio, ataque, reposição, ele falou em quatro, que vão ter que ser recuperados, mas você tem plantel, para chegar na Espanha, e levar também, o que te moveu, trazer essas duas equipes aqui para Portugal? Veja bem, eu sou empresário, com muitos fundadores da Egemon, o que a gente queria, Rogério, era justamente levar, para as pessoas que nos cercam, e para a sociedade, no geral, principalmente das pessoas, que estão envolvidas com a gente, o mesmo clima, que a gente tem na empresa, nossa empresa é uma empresa vencedora, nasceu pequena, e cresceu ao longo do tempo, com competência, então a gente queria levar, esse espírito para o esporte, normalmente, é o esporte que traz isso para a empresa, eu, quando fui jovem, também fui jogador, de, de, disputei campeonatos importantes, na categoria juvenil, ou em times de primeira divisão, enfim, o esporte me trouxe competitividade, e eu queria levar, depois de vencer a Egemon, essa competitividade, para as pessoas que nos cercam, então, o que aconteceu aqui hoje, é fruto de planejamento, a gente planeja, esse campeonato, esse evento, o ano inteiro, a gente investe, a gente, é, leva alegria, para os jogadores, é um momento, de descontração, são profissionais também, que jogam com a gente, cada um na sua área, mas que quando estão ali, se entregam, e se dão o máximo que podem, para ter um resultado positivo, então, o que aconteceu aqui, não foi um mero acaso, realmente, é fruto de planejamento, e eu não poderia deixar, de agradecer também, os nossos patrocinadores, a Anxer do Brasil, a Prisman Group, são empresas multinacionais, que acreditam, no projeto da Engemon, levando alegria, levando, é, bem estar social, para os jogadores, e para as famílias, dos jogadores, aqui, nós não tivemos, muitos familiares, mas lá no Brasil, é comum, as famílias prestigiarem, então, é um evento, que beneficia todo mundo, e, torna-se uma coisa boa, para todos, que saem com a Engemon. Então, queria fazer uma pergunta, para o Robson, nas nossas transmissões, da felicidade, eu peço, para que a nossa equipe, eles usem muito, e a gente observa, isso dentro da Áfria, que a Áfria, está profissionalizando, futebol amador, vocês estiveram, lá dentro de campo, eu queria que você falasse, a respeito disso, vocês observam, isso também, esse profissionalismo, na organização, e se existe, a possibilidade, de nós termos, esse modelo da Áfria, em competições regionais, dentro do nosso país, dentro do Brasil? Eu vejo, perfeitamente, eu acho que faltava, uma organização, como a de vocês, e acho que a gente, tem que divulgar, talvez essa entrevista, aqui ajude muito a divulgar, eu acredito muito nisso, e eu queria colocar, toda a estrutura da Regiemon, toda a visão empresarial, da Regiemon, à disposição de vocês, e com certeza, o que vocês organizarem, nós vamos estar junto com vocês, para dar apoio, eu acho que temos, muito que crescer, juntos. Esse é o modelo, acho que o Brasil, principalmente, falta, essa coisa, da gente se unir, não adianta, só ficar reclamando, nas beiradas, tem que unir, aqueles empresários, aqueles, intelectuais, pessoas que podem trazer, acrescentar alguma coisa, à sociedade, e realmente, botar a mão na massa, e fazer algo diferente, não dá para depender, só do governo, infelizmente. então, nós vamos encerrando aqui, com a participação do Robson, fundador, idealizador, da Regiemon, do Marcelinho, destaque, da Regiemon, da Regieinfo, e o nosso querido, Paulo Cavaco, um exemplo, de humildade, de educação, e também, um grande jogador bom, que parecia que era uma terrazinha aqui, pelo amor de Deus, joga demais, e é boa gente, nós vamos encerrando aqui, um abraço ao amigo telespectador, que esteve conosco aqui, na entrevista coletiva, referente, a final, Copa Europa, categoria Master, já já a gente volta, com a última final, categoria Super Master, São Bernardo, Campo e Baruíri, grande abraço ao amigo telespectador, e até lá. Marcelinho, você sai daqui, campeão da Copa Europa, o time vem, passeia, tem uma estrutura, um só milhares, com meus amigos, e você volta para casa, e é o profeta, do campeão da Copa Europa, sonho realizado, é o desafio de voltar para casa, voltar para o Brasil, aquela sensação, de jogador profissional, de que vem, no continente europeu, volta para casa, não sou realizado, não sou realizado, porque a gente, passa todo sacrifício, o ano inteiro, não precisamos desse campeonato, não vai estar campeonato, quem vem para a Europa, e quem, já tem amigos que viram, é o melhor campeonato, mas todos são bons, mas vir para a Europa, ser campeão, com dois times, isso é indescritível, não tem coisa melhor, a gente, chegar agora no hotel, e comemorar o título. Robson, eu queria que você resumisse, para mim, o que você enxerga, qual a sua visão, que você tem, da AFA, da Associação de Futebol Internacional Amador, com a realização, dessas competições, você aqui na Copa Europa, sai daqui, como campeão, da Copa, a visão, de um atleta, de uma pessoa, que participa, de uma competição, com essa grandeza? é a minha visão, não só de atleta, mas também de empresário, empreendedor, eu acho que assim, uma organização, um sucesso total, e acho que a gente tem que levar isso para mais pessoas, e vocês, da AFA, poderiam aproveitar a nossa rede de relacionamentos, de patrocinadores, que tem disposição, e às vezes não sabem onde investir, no esporte, eu posso, a gente pode fazer uma conexão com vocês, com muitas pessoas importantes, decisórias nas empresas, que podem alavancar, mais ainda esse trabalho, que já é muito bem feito, e levar a mais pessoas, e atingir um público muito maior. A estrutura que você encontra aqui, em relação ao hotel, ônibus, horário, os profissionais, de que forma você avalia isso, de que forma você conseguiria passar isso, para quem não conhece o trabalho, ou para quem já conhece, a sua visão, de que maneira você enxerga tudo isso? Não, eu acho que, de zero a dez, daria dez e meio, para todos os esquisitos, organização, local escolhido, clima, e o bem que isso faz para os atletas, você tirar eles do ambiente comum, a gente fazer isso fora do país, é uma integração, é uma convivência, que vale, até para quem não é campeão, imagina a gente que está levando dois troféus. Falamos da África, fala um pouco do seu time agora, porque os portugueses se encantaram, com o futebol que vocês fizeram aqui, o futebol brasileiro, ainda tem, apesar da última Copa do Mundo, ainda o futebol brasileiro, muito respeitado no mundo, não podemos pedir para você, entregar o segredo do sucesso, porque senão os adversários ficam de olho, mas qual o legado de tudo isso para vocês? Onde fica a história desse campeonato para vocês, com a competição, com o time forte, do jeito que vocês viram? Bom, o time realmente é bastante forte, são atletas amadores, mas muitos deles já foram profissionais, e hoje jogam por lazer, a gente convida esses atletas, tudo é um planejamento bastante detalhado, na nossa vida de empresário, a gente encontra tempo para fazer isso, porque isso é o que seduz a gente, a gente além de tocar nossas empresas, o dia a dia dos negócios, o que encanta a gente, é estar no meio desses atletas, é conviver com eles, e ter esse prazer de vencer o campeonato, então é, não ter palavras para dizer, a gente está muito feliz, acho que é fruto de planejamento mesmo, visão empresarial, quando você leva, apesar de ser uma brincadeira, de ser um lazer, você levar uma visão empresarial vencedora, para qualquer área que você expanda essa visão, você vai ter sucesso, então a gente está muito feliz mesmo.